Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje Deolane tenta se esquentar improvisando com o secador de cabelo, pois está 17 graus, pois é pessoal o frio não tá perdoando não. E mais tarde ela tem mais campanha e na viagem de carro com a equipe ela diz que vai ter que comprar um carro, pois os que ela tinha foi apreendido pela polícia, bora conferir como foi, mas antes não esqueça de se inscrever no meu canal. Bom dia meu povo simbora vamos trabalhar partiu primeiro job do dia esporte da sorte meu amor vocês querem link do astronautinha um monte de gente tá pedindo acho que vou soltar hoje em depois o que que ele foi sorte eu sei que eu não aguento mais olhar para você de manhã e para você vocês estão morando aqui meu Deus do céu tira maquiagem bota maquiagem estica cabelo molha cabelo cabelo efeito molhado cabelo triângulo cabelo baby liso cabelo liso cabelo quebrado cabelo destruído jesus brasil vamos a maior do brasil em esporte da sorte sem sabiam que o prêmio o maior prêmio pago cabelo por banca do brasil foi a esporte da sorte com um milhão de reais é meus amigos a mãe só tem uma trampa com a trampa com a original né selo de qualidade licença para operar vamos simbora partiu eu só queria meus carros que tá difícil andar assim ó tá difícil sinto tudo apertadinho aqui entendeu aquele toma conta da frente o bagulho tá louco por favor libera ao menos de escovo que é sete lugar cara não tá dando faz um aí depois mas desenrola o resto vou comprar outro carro não tem jeito não vou comprar danilo vai lá na ferrari porque o bagulho tá louco e só anda eu também e aí equipe e aí equipe equipe e aí equipe e aí equipe nossa equipe é isso que tá com certeza que manda põe manda pede gostou do vídeo se inscreva pois trago vídeos novos todos os dias sua opinião é muito importante deixe nos comentários o que achou do conteúdo obrigada e até o próximo vídeo